Na volta dos exilados, aí que o país começou a ficar mais democrático. Mas a eleição direta do presidente esperou mais 10 anos. Foi em 89. É, o movimento direta já. Collor contra o Lula. O movimento direta já foi depois. E o Tancredo? Depois, foi antes dessa aí. O Tancredo... O Tancredo versus Maluf, não era? Houve o movimento direta já. Certo. O Tancredo Neves, dizia, ele era um dos mais brilhantes políticos que eu já vi. Eu tenho uma lembrança tão boa dele. Mas era de uma lucidez. Ele falou o seguinte, eu ouvi dele. Eu falei, esse movimento é muito bonito, mas é lírico. Não vai ser aprovado. Qual do direta já? Ele falou, não vai ser aprovado. Então, nós temos que nos preparar. O Congresso. Tinha de aprovar por uma maioria qualificada. Dois terços. Não dava. Não dava, porque eles escolhiam... Mas a turma entrava romanticamente. Ulisses Guimarães, os jornalistas. Então, você queria acreditar. E o Tancredo, nós temos de nos preparar para o colégio eleitoral, que era disputar contra o candidato do governo. Foi o Maluf. O Tancredo Neves me disse o seguinte durante a campanha. Olha aqui, melhor que escolha, mais importante que escolha aliado, é escolher o adversário. E eu vou tentar forçar a arena a indicar o Maluf. Porque como o voto é aberto, é mais difícil para o cara dizer assim, Aureliano, é mais difícil dizer Maluf do que Aureliano. Pela imagem do Maluf. Já faz, já tinha? Estudam, tudo. Só que o Maluf, ele conseguiu o apoio do Figueiredo, que era o presidente, e conseguiu a maioria no... Ela já era o PDS, o partido, que era presidido pelo Sarney. Então, o Tancredo começou a fazer alianças com os que defendiam a candidatura do Aureliano e do Andreasa. E eles saíram do PDS e formaram a Frente Liberal para apoiar o candidato do MDB. Foi o Tancredo. Ele fez uma campanha como se fosse direta. Era a multidão apoiado. Eu lembro das imagens, né? E ele foi eleito em 84. Praça da Sé, talvez, não é? Também. Aquela imagem... Na Praça da Sé você teve os dois comícios. Teve? Da Direta Já e do Tancredo. Ah, tá. E o Tancredo, ele fez... O discurso da vitória dele era uma peça literária maravilhosa. Ele mesmo escreveu? Ele mesmo escreveu. Então, tinha um trecho assim... Ele veio de onde? O que ele era? Minas. Minas, né? Mineiro, ele era advogado. Ele se elegeu deputado federal com 40 anos, pouco menos que isso. E tinha pouco mais de 40 quando ele foi ministro da Justiça do Getúlio Vargas. Entendi. O Getúlio, com o suicídio... Quando houve o suicídio, o Tancredo foi um dos três ministros. Só que defenderam a resistência. Ele disse, se o senhor me der ordem, eu prendo. O pessoal da oposição que está fazendo, tentando golpe e tal. Tentando golpe. E ele fez um discurso, foi um dos que discursaram à beira do túmulo. Então, ficaram marcados como grandes políticos. Ele era uma grande promessa. Quando ele foi presidente, ele já tinha 70. Ele era conhecido... Bem velhinho, né? Como um dos mais brilhantes negociadores e cara corajoso. E aí ele falou... Ele tinha citações literárias com o êxtase e o terror de haver sido escolhido. Entrega-me hoje... Como diria Rambô, entrega-me hoje ao serviço da nação. Um negócio tipo Churchill. Bonito, bonito. E aí, como disse o Milor Fernandes, nós dormimos com o Tancredo e acordamos com o Sarney. Não dá. O que foi aquela tragédia? Eu era mais pequeno. Absoluta. Eu só notei... Você estava lá? Depois, eu conversei muito com ele. Tá. Não vi, não. Eu acompanhei o enterro. Eu acompanhei o enterro, não. Cobri daqui. Mas eu conversei com ele várias vezes durante a campanha e só percebi... Eu sabia dos gestos dele. Ele gostava de ficar... Quando ele estava um pouco tenso, ele mordia a gravata. Ele enrolava a gravata. Eu só percebi tarde que ele punha muito a mão aqui. A mão aqui no abdômen. Ele já estava com uma dor aí, com aquela doença, que se ele tratasse... Começasse a tratar com uma semana de antecedência... Não morreria? Não morreria. Quando ele foi operar, a cirurgia foi acompanhada por gente de terno que tinha vindo da rua. Coisa horrorosa. Antônio Carlos Magalhães falou, Antônio, eu cheguei, ninguém me parou. É uma espécie de UTI. Então, estava cercado de gente que trazia tudo que podia dar uma doença virótica e trazia na roupa. Então, já ele começou a morrer. Eu até fazia um humor meio mórbido. O Sarney foi eleito pelos micróbios do Hospital de Base de Brasília. Teve isso também, além de tudo. E ele já tinha... Naquela época, você ter 70 e pouco já era uma coisa alta. É, para aquela época é diferente de hoje. Para aquela é diferente de hoje. Bem diferente. Meu pai morreu com 70 anos, há 35 anos, e eu achava que ele tinha vivido muito. Hoje é 90 anos... Tranquilamente. Você vai e continua trabalhando. Então, eu convivi com políticos que eram realmente brilhantes, esse foi um deles. E você conversava com ele e saia mais esperto, se não saia mais inteligente. Porque ele dizia coisas maravilhosas. Eu falei assim para ele... O Dr. Credo? O Dr. Credo, eu estou incomodado com o seguinte. Eu tenho muita reunião. Muita reunião. Eu era redator-chefe da Veja. E ele falou, como é que é essa... Que reunião você tem? Dá um exemplo. Eu falei, ó, nove da manhã tem reunião de pauta. E eu fico esperando... Cada editor apresenta uma pauta, outra apresenta outra. Eu fico ouvindo aquilo ali. Ele falou assim, nove da manhã é horário ruim. Faz mais perto do almoço e tal. Ele falou, mas faz de pé. De pé. Você está dizendo que eles têm duas. E quantas sugestões eles apresentam? Falei, umas três e tal. Ele falou, faz de pé que eles vão apresentar uma só. Ninguém fica muito tempo de pé. Mas se você quiser a reunião mais rápida mesmo, faz de pé e perto do almoço. Porque de pé e com fome, eles não apresentam nenhuma ideia. Querem ser logo. E ele dizia, não aceita o cara que vai te visitar. Diz que você quer homenageá-lo com a tua visita. Porque você vai, come a comida dele, bebe a bebida dele e sai quando quiser. Esse sai quando quiser é perfeito. Quantas vezes você já não aguentou um chato falando sem parar e não vai embora? É, aí você está na sua casa e tem que esperar até o último e ir embora. Então vai visitar. Então o Tancredo tinha essas sabedorias. Total, total.